Você sabia que o Chihuahua é um cãozinho que veio do reino dos Astecas? Então vem comigo que no episódio de hoje do Guia de Pets a gente vai falar sobre essa raça cheia de personalidade. Vamos lá! E aí pessoal, hoje a gente vai falar desses pequenos adoráveis que são muito fiéis, os Chihuahuas. Então se você quer saber mais sobre essa raça fofíssima, continue assistindo o vídeo. E já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito a gente e você não perde nenhum dos nossos vídeos. Você sabia que o Chihuahua é uma das raças mais antigas do mundo? Não se sabe muito bem a origem desses amigos. Mas segundo uma teoria, os Chihuahuas mexicanos já existiam na América Central e viviam por ali desde o Império Asteca. Eram descendentes dos Texixi, um cão sagrado que tinha a importante função de guiar as almas para o outro mundo. Por isso, toda a família Asteca deveria ter um pet dessa raça. Existe ainda uma outra teoria que diz que esse cãozinho teria sido levado para o México por comerciantes do Oriente, antes mesmo da colonização europeia. O que a gente sabe mesmo é que esses amigos foram encontrados na cidade mexicana de Chihuahua, que deu nome para a raça. Depois foram levados para os Estados Unidos por volta de 1900, onde se tornaram um estrondoso sucesso. O Chihuahua é um cãozinho de companhia que adora ficar no colo. Várias celebridades se apaixonaram por essa raça. Madonna, Britney Spears e até Paris Hilton, que tinha um famoso Chihuahua chamado Tinkerbell. Esses peludos também estrelaram em vários filmes. Legalmente Loira, Chihuahuas de Beverly Hills e tem um até mesmo em Cruella. Esses peludos são muito chiques, não é mesmo? Algumas características do Chihuahua são a cabeça em formato de maçã, corpo compacto e cauda londa. O Chihuahua apresenta diversas cores em vários padrões de pelagem. Há dois tipos de pelo aceitáveis, que são longo e curto, mas sempre lisos. O tamanho não é padrão nos Chihuahua, mas sim o peso, que deve estar entre 1,5 kg e 3 kg, sendo considerada a menor raça do mundo. O preço desses cãezinhos em criadores responsáveis varia entre 6 mil a 12 mil reais. Esses companheiros são alertas, destemidos, cheios de personalidade e atitude. Podem ser possessivos com os donos e geralmente escolhem só uma pessoa para serem fiéis a vida toda. Ou seja, é um amigo que vai estar sempre ao seu lado. E para manter a saúde do seu cãozinho, a dica é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corantes nem aromatizantes artificiais e é feita com ingredientes naturais, como semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Além de prebióticos e ômega 3 e 6, que vão deixar a pele do seu cãozinho mais saudável e os pelos macios. Agora a gente vai conversar com a Débora, do Canil Rei Chihuahua, que cria chihuahuas aqui no Brasil. Débora, primeiramente, muito obrigada por receber o canal da Bauau aqui no seu canil. Eu que agradeço pelo convite. Bom, o chihuahua tem se popularizado cada vez mais. Por que você acha que as pessoas estão procurando mais essa raça? As pessoas estão se mudando mais para apartamento, procurando segurança. E é uma raça de porte pequeno, recomendada para apartamento. E eles são super carinhosos. Se você tem um, depois você quer o segundo, depois o terceiro. Bom que cabe bastante, né? Cabe, cabe todo mundo. E por que você escolheu essa raça? O que você acha que eles têm de mais especial? Eu acho que eles me escolheram, né? Foi um amor à primeira vista. Cresci com eles e depois comecei a criar. Minha mãe que escolheu a raça. E eles são muito carinhosos. É a raça que eu quero. É essa raça que eu vou criar, é essa raça que eu vou melhorar. E vou... Toma nessa. Legal. Bom, por eles serem muito pequenininhos, muita gente acha que eles não precisam de tanto passeio, né? Eles são até considerados cachorros de colo. Dá para deixar ele no colo o tempo todo ou precisa realmente de algum exercício? O tempo todo eu acho que não. Eles precisam ter uma saúde, né? São cachorros, eles precisam brincar, correr. Se tiver um parque, vamos no parque. Se tiver o brinquedo dentro de casa, no apartamento, corre, brinca, uma volta assim no apartamento e já gastou toda a energia deles, né? Eles também não vão correr 10 quilômetros com você, mas... Mas tá, não é para ficar também o tempo inteiro no colo, né? Não, no tempo todo no colo não. Acho que eles precisam de saúde também, né? Com certeza. É cachorro, eles gostam dessa vida. Ótimo. E também, a gente sabe que muitos cachorros pequenos têm a fama de latir muito. O chihuahua late muito também? Não é uma raça de latir muito. Quando em bando, ele se acha um pouco mais, né? Ele se acha o dono do local. Mas eles sozinhos não é uma raça de latir. Se ele tá bem socializado, se ele sai com essa gente estranha, então não vai latir. Como eles são pequenos, eles costumam latir porque eles não conhecem. O que é uma ameaça para eles. Bom, vamos aproveitar e falar um pouquinho da personalidade deles, né? A gente ouve muito sobre isso, mas conta melhor para a gente. Destemidos. Qualquer desafio eles topam, estão dentro, né? Mas eles são carinhosos, eles topam tudo. O que você estiver fazendo, eles vão junto. Mas tudo depende também do tutor. Eles puxam muito a nossa característica. Os meus cães têm uma personalidade, os da minha mãe têm uma personalidade. O que eles têm em comum é estar no nosso pé às 24 horas do dia. E também depende de como cada um cria, né? O seu cachorro. Porque, mais uma vez, cachorro pequenininho tem fama de ser estressado, briguento, mas eles aqui parecem até sossegados. É estressado se você não socializa bem. Se você cria um cachorro dentro de uma bolha, eles vão ficar difíceis. Eles vão mandar nos tutores. Qualquer cachorro, né? Exato, qualquer cachorro. Então você tem que também ter a presença, né? Você deve ser o chefe da matilha, não eles. Senão eles vão te dominar. E é um cão bom para a criança? Eles costumam se dar bem com criança, com outros animais também? Se dão bem com outros animais, gato, outros bichos, eles acham o máximo. Com crianças, eles também se dão muito bem. Só que depende da educação também, né? Tem que saber respeitar esse cachorro. Se você começa a falar muito alto, fazer muito barulho, fazer movimentos muito rápidos, eles se assustam. Mas se eles gostam da criança, eles vão ser amigos dessa criança para o resto da vida e vão se apaixonar por essa criança. Vamos aproveitar e falar um pouquinho de saúde, então. Por eles serem pequenininhos, não sei se são muito frágeis, precisa ter algum cuidado especial com a saúde? Em relação ao tamanho, acho que tomar cuidado com a altura. Eles amam dormir na cama, eles amam o sofá. Mas se eles não sabem descer, a gente tem que adaptar alguma coisa, por uma escada, por uma rampa. Para eles não se jogarem também, né? E segurar firme no colo. Tem enxuau que se assusta, às vezes eles pulam. Então tem que tomar cuidado com isso. E em relação de saúde, acho que mais boca mesmo. Saúde vocal. A boca é muito pequena, então eu sempre falo para todos os tutores escovar, escovar todos os dias, se possível. Bom, você falou já dessa adaptação, né, na casa. Precisa de algum outro tipo de adaptação também, para eles serem pequenos? Tomar cuidado com coisas pequenas no chão, que às vezes cai, filhote adora, novidade. Se você perder alguma coisa, eles vão achar. Eu tenho certeza disso. E acho que é apartamento com varanda. Tem uns que são abertos. E aí aquele espaço minúsculo, a gente fala, não vai passar. Eles podem passar em qualquer buraco. Então sempre, esse é o maior cuidado. E eles precisam de alguma alimentação especial também? Como que deve ser a alimentação deles? Ração super premium. É importante ser uma ração de qualidade, para manter o pelo e ter uma saúde, né? Serem cães saudáveis. E comer pouquinho também, não deixar comer demais? Eles comem muito bem. Eu gosto muito de fazer a alimentação programada, né, para você dar a quantidade correta. Tem cães que guardam muito fácil. Então você tem que controlar isso, né? E tem outros que podem comer um quilo de ração no dia, que eles não vão engordar. Então você tem que conhecer a particularidade do seu chihuahua. Bom, a gente sabe que tem vários chihuahuas famosos, né? Que fizeram filmes e tudo mais. Eles são fáceis de treinar? Eles são. São um pouco treinosos no começo, que eles acham que mandam na gente, né? Mas com paciência eles aprendem. Legal. E você indicaria essa raça para alguém que nunca teve cachorro antes? Eu indicaria. Alguém que quer um companheiro. Não é um cão independente que vai ficar sozinho o dia todo. Mas alguém que quer um companheiro, quer levar para qualquer lugar, quer viajar, pode... Eu indico. Você consegue levar eles para o outro lado do mundo, se vocês quiserem. Eles são muito fáceis. Bom que cabe na bolsa, né? Ah, cabe na bolsa. Brincadeira, a gente não vai colocar ele na bolsa. Mas, bom, tem bolsinha de cachorro, né? Tem bolsa de transporte. Exato. Eu viajo de avião com eles na bolsa de transporte. Que legal. São viajados. Então, alguém que quer um chihuahua tem que saber que realmente precisa ter tempo para ele, né? Ele não vai ficar sozinho, enfim. Tem que ter esse perfil. Um espaço de tempo de você sair e ir lá resolver alguma coisa, ok. Mas acho que não o dia todo. Eles são muito carentes. Eles gostam muito de gente. Aí, às vezes, tem uma companhia. Se tiver um irmãozinho, também ajuda eles passarem o tempo. Sim. Mas eles sozinhos, eles são humanos amigos, assim. Muita gente confunde chihuahua com pincher. Inclusive, eu já confundi. Mas conta pra gente, então, quais são as características do padrão da raça, que são fáceis de identificar, pra gente saber que aquele cachorro é um chihuahua. É bem comum. Acontece muito. Primeiramente, o pincher é outro grupo, né? O pincher é um cão de guarda, do grupo 2. O chihuahua é um cão de companhia, do grupo 9. A diferença é a cabeça, principalmente. A cabeça do chihuahua tem um desenho de uma maçã. Essa é a principal característica deles. E o focinho curto, o stop marcado. Se você conhece a raça, você começa a diferenciar e vê que tem realmente uma diferença gigante. Até porque o chihuahua é a menor raça, não é o pincher. Às vezes, eles confundem com o tamanho, mas o pincher é uma raça maior que o chihuahua. E o focinho é mais longo também, não é isso? O focinho é mais longo também, não tem o stop tão marcado. A cabeça é mais cabeça de veado, que eles falam, né? E além da cabecinha de maçã, mais alguma coisa pra gente saber que o chihuahua é um chihuahua? Tem o chihuahua de pelo curto, né? Que às vezes confundem. E chihuahua tem o de pelo longo também, né? Ai, tá bom, filho. Ô, Nini, calma, quer colo também, gente. Tá, vamos trocar. Vamos trocar, vamos passar a sua amiga pro chão. Pronto. Bom, agora eu queria que você contasse pra gente alguma história sua ou de algum cliente seu com o chihuahua. Ai, eu acho que eu tenho uma cliente que ela comprou a chihuahua pra filha dela, né? Comprou, era pra filha, ela tinha um menino também, só que o menino nunca gostou de cachorro. Tinha medo, terror, assim, de cachorro. Ai, esses dias ela mandou mensagem, adivinha quem é que gosta mais do chihuahua? O menino. Ele vê a hora de chegar em casa pra ter contato com ele. Ele mudou até de quarto pra dormir junto com a chihuahua. Ele perdeu o medo dele, assim, de cachorro gigante. Se adaptou muito bem. É a paixão da vida dele. Que legal, e perdeu o medo de cachorro, né? Foi meu, acho que é mais dele do que dela. Ele consegue conquistar, é uma raça muito fácil. Sim, eles são fofinhos, né, gente? São bonzinhos, tá vendo? Que legal, bom, muito obrigada, Débora, por todas essas informações que você trouxe pra gente. Eu adorei conhecer um pouquinho mais do chihuahua, né? Saber diferenciar melhor. Aprender, né? Exato, obrigada. Nada, eu que agradeço. E se você quiser saber mais sobre os chihuahuas, entre em contato com a Débora. Basta procurar o contato do Canil aqui na descrição do vídeo. Eles vão adorar bater um papo com você. Agora que estamos chegando ao fim do vídeo, o que você achou desse conteúdo? Deixa um comentário aqui pra gente. Sempre queremos saber a opinião de vocês pra gente produzir mais vídeos cada vez mais legais. Também não se esquece de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Ah, e segue a gente também nas redes sociais. É só procurar arroba baual oficial pra ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.